Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trago-vos uma maquilhagem para iniciante eu vou-vos dar dicas para vocês começarem a maquilhar-se porque eu já vi aí comentários nos meus vídeos de pessoas que veem os meus vídeos de maquilhagem mas não sabem como começar a maquilhar-se não percebem algumas coisas então assim, tudo o que eu aprendi a maquilhagem eu aprendi no Youtube e vendo vídeos como eu vou fazer hoje portanto, bora para a próxima antes de mais, vocês sabem que eu gravo os meus vídeos de manhã quando não há ninguém em casa então ainda estou com o cabelo molhado porque eu acabei de tomar banho mas podem ignorar e depois usavam uma espécie de uma luz de mesa de cabeceira grande que era do meu irmão, só que a luz era amarela e agora substituí por uma luz de escritório que eu tinha que é branca portanto, se vocês gostarem mais desta luz deixem-lhe também nos comentários e também queria dizer que eu estou a gostar muito, muito, muito do feedback do vídeo de material escolar então vamos lá começar a primeira coisa para quem está a começar a maquilhar-se e às vezes não sabe aplicar base tão bem ou não se sente tão à vontade com uma base primer, porquê? porque vocês não precisam necessariamente de aplicar uma base para melhorarem a vossa pele ou seja, o primer vai ajudar vai ajudar a deixar a textura da vossa pele mais aveludada, mais uniforme alguns primers vão fechar os vossos... quem tem... vão ajudar a fechar os vossos poros vai deixar a pele ficar matte, mas com um brilho bonito que vem tipo de dentro para fora da maquilhagem e eu trago-vos duas opções que são as minhas duas opções favoritas a primeira é este primer da NYX que é o Pore Filler e ele realmente fecha muito, muito bem os poros só que ele está mesmo no finalzinho e eu tenho muitas dificuldades em usá-lo e a segunda opção é o também da NYX o Shine Killer que ele não fecha tanto os vossos poros mas fecha deixa a vossa pele matte ou seja, sem brilhos sem oleosidades mas dá um brilho... é um bocado contraditório mas ele deixa a vossa pele matte mas com uns brilhozinhos assim parece que a vossa pele está iluminada, entendem? como este aqui está quase a acabar eu vou usar este aqui, o Shine Killer e se fosse há uns tempos eu não lhes recomendava este primer porque a NYX... porque a NYX mal tinha chegado a Portugal mas agora a NYX está a abrir em vários shoppings quase todos portanto já fica muito mais acessível e a NYX é uma marca barata relativamente barata e com produtos de alta qualidade o que é ótimo portanto... é uma boa escolha além disso, o primer vai fazer com que a vossa maquilhagem dure mais ao longo do dia que toda a maquilhagem, todo o conjunto fique mais bonito portanto eu acho muito importante aplicar o primer especialmente se vocês ainda não sabem bem o que fazer o primer vai-vos ajudar muito na preparação de pele pois como eu disse, não acho necessário a utilização de base logo no início mas é opcional se vocês quiserem usar a base, vocês usam base há muitas lojas de maquilhagem, vocês vão a uma loja e se falarem com uma vendedora ela vai mais ou menos perguntar-vos qual é o vosso tipo de pele se é mais oleoso, se é mais chico e depois ela vai procurar uma base adequada para vocês no vosso tom de pele portanto é só irem lá e testem a base da loja testem mais ou menos aqui nesta zona entre o pescoço e aqui a cara vejam se está mesmo no vosso tom, porque hoje em dia as bases já têm muitos tons e às vezes não é o 1, é o 2, não é o 2, é o 3 e por um número às vezes a base não fica tão perfeita na vossa pele e acreditem que eu já errei muito quanto a base mas uma coisa que eu já acho essencial para começar é o corretor eu já testei muitos corretores já falei de muitos corretores aqui no canal portanto se vocês quiserem ver mais podem procurar alguns vídeos de maquilhagem que vocês vão ver que este aqui é bem mais recente eu tenho gostado muito de utilizar, porquê? porque ele é um corretor iluminador ou seja, ele corrige aqui, imaginem, debaixo das olheiras mas ele ilumina, ele abre o vosso olhar eu tenho gostado muito de utilizar ele é assim em caneta e vocês carregam aqui atrás, não é? e aplicam ou seja, uma dica é aplicarem assim em triângulo porque vai iluminar mais se vocês o puserem assim vão mais ou menos corrigir as olheiras se vocês colocarem assim vão corrigir as olheiras e iluminar ou seja, vão deixar que o corretor faça a função dele muito melhor e este corretor como vocês podem o meu é na cor 01 porque a minha pele é muito clara talvez agora se fosse para o verão eu compraria o 02 mas como o verão daqui a pouco está a acabar falta menos no mês para as aulas começarem e eu volto a ficar branca comprei o 01 e então aplicamos duas das olheiras em forma de triângulo invertido ok, que isto não é um triângulo teria que ser assim direto mas eu faço a minha mãozinha depois vamos aplicar nos pontos de iluminação do nosso rosto que são onde? são aqui nesta zona da testa na cana do nariz e no queixo então se quiserem aplicar aqui no arco do cupido também podem depois podem utilizar o mesmo corretor para disfarçar alguma imperfeição eu só quero tirar aqui algumas borbulhinhas que me estão a atormentar aqui no queixo agora se vocês veem os meus vídeos sabem que a minha maneira preferida de esbater o corretor a base, produtos em crema ou líquidos é a Beauty Blender é assim, a Beauty Blender vende-se nas lojas de Sephora ou em farmácias mas ela custa 16 euros se vocês ainda não têm a certeza se maquilhagem é a que vocês mais gostam podem optar por uma esponjinha mais barata que podem ver que se compra na Klairs na Primark na Kiko em várias lojas de maquilhagem esta aqui eu acho que é a mesma melhor porque as outras são mais rigas e não espalham tão bem mas aí já é da opção de cada um e vocês têm que esbater o corretor com batidinhas se vocês espalharem assim vão estar a tirar o produto ou seja, têm que ser com batidinhas vocês podem ver iluminou sim as lojas que nós queremos iluminar aqui debaixo dos olhos está mais clarinho aqui no queixo também e na cana do nariz quando vocês olham com a luz também já tem uma iluminação ou seja, fez o efeito que nós queremos e geralmente vocês podem utilizar para esta função de iluminar um corretor um tom abaixo da vossa pele no caso como o meu é sempre 01 não tem assim tão abaixo agora no verão está um pouquinho abaixo se vocês olhem do tom mesmo da vossa pele talvez não faça tanto mas um tom mais claro vai fazer este efeito iluminado que eu acho muito bonito e que vos faz acordar ó rápido uma coisa que chateia toda a gente que tem pele oleosa ou talvez pessoas que não tenham a pele tão oleosa mas que notam isso é que passado o que? duas horas o corretor já não está no sítio já não tem um corretor e para antes a vossa pele está mais oleosa do que o normal para isso vocês podem utilizar um pó e este pó aqui vê muito bem a marca mas ele é da Rimmel London e eles vendem-se esta marca vende-se em supermercado supermercados menino-mercado eu como por exemplo no continente e tipo este pó é muito bom então eu vou aplicar com um pincel e para pincel de pó convém que seja um pincel mais que não seja tão denso ou seja quando vocês fazem assim que ele não seja muito denso porquê? porque senão o pó vai ficar muito na vossa cara e vocês vão aplicar principalmente onde vocês aplicaram o corretor porque é o que vocês querem que dure mais não é? então eu vou aplicar aqui debaixo dos olhares vocês podem ver que eu não espalho muito porque eu vou fazendo assim que é para o corretor ficar melhor depositado vocês não aplicaram o corretor em todas as zonas só aplicar nas olheiras eu aconselho-vos que vocês também apliquem um pouco de pó na zona T que é testa, nariz e queixo porque geralmente é a zona que fica mais oleosa ao longo do dia portanto nós para prevenirmos isso mesmo que não tenham colocado o corretor aqui eu não coloquei eu estou a aplicar um pouco de pó porque assim vai evitar que a minha pele fique mais oleosa nessas regiões se vocês sentirem que a pele é mesmo muito, muito oleosa também podem optar por passar aqui nas bechechinhas porque ninguém morre não é? agora quando vocês aplicam um corretor pó e assim a vossa pele começa a ficar um pouco pálida ou seja mais branca que o normal e para isto nós utilizamos o blush ou seja o blush geralmente tem um tom que vai desde o rosa às vezes até mais cristanhinho também depende dos tons de pele e o que eu vos mostro hoje é um blush da Kiko mas a Kiko tem muitos blush aliás todas as lojas geralmente blush, bronzer é uma cena que as lojas investem e têm variedade e este dois é aqui tem três tons eu misturo e cada tom tem um pouco de brilho o que é que acontece quando eu vou aplicar aqui na zona do blush que é nas maçãs do rosto puxando para trás vai deixar um pouco de brilho e eu vou utilizar um pincel assim deste género mas vocês podem ir mais ou menos do que vocês gostarem mais eu antes até usava o mesmo pincel de pó para blush só que às vezes quando eu estava a aplicar o pó vinham uns brilhinhos e eu não gostava muito mas já vem do gosto de cada um e como eu digo vocês aplicam aqui na maçã do rosto e vão puxando para trás e pronto como vocês podem ver já tenho aqui uma corzinha só se quiserem fazer tipo assim para dar mais uma corzinha colocar aqui um pouco debaixo do queixo mas só não exagerem porque senão a vossa pele vai parecer que está outra vez sem corretor sem nada que já está toda a cor de rosa e toda a manchada não sei o que portanto tenham cuidado se não estiverem totalmente feliz com este resultado e ainda quiserem um pouco mais de cor podem utilizar um bronzer eu hoje trouxe-vos também da Rimmel London porque é muito fácil de encontrar onde compram o pó vai haver este bronzer e vocês o bronzer se quiserem aplicar como contorno para diminuir o vosso rosto vocês aplicam aqui aqui na testa e aqui em baixo eu aplico o bronzer mais só para dar um pouco de cor então é mais esfumado ou seja vou aplicar nos mesmos locais só que vou esfumar mais não me vou preocupar tanto em que ele fique marcado ou seja é só para dar uma corzinha você pode misturar um pouco com o blush para dar um tom mais quente vou aplicar agora um pouco na testa e um pouco aqui em baixo que é onde nós queremos dar cor que geralmente é onde o nosso rosto tem sombras ou seja nós retiramos com a base ou com o corretor e voltamos a repor com o bronzer como podem ver o nosso rosto agora está com muito mais cor muito mais bonito e pronto vocês vão esfumando até acharem que eu por fim gosto de ir com um pouquinho de bronzer e aplicar assim no nariz nem é como contorno é mesmo só para dar uma cor porque supostamente a sombra bate aqui certo? então como era uma loquilagem para iniciantes é o tempo de não fazer nada nos olhos para começar vocês podem optar por utilizar uns quartetes de sombras as paletas maiores assim por exemplo esta acho que tem nove sombras para gravar entretanto tive que desmontar o cenário tive que ir almoçar e para gravar eu não reparei mas basicamente o que eu queria dizer depois é que vocês eu aconselho muito a utilizarem um Corvex não sabem o que é um Corvex basicamente ele vocês colocam assim ele curva as pestanas é muito bom porque deixa as mais curvadas não é? depois um Rimmel porque basta da diferença na maquilhagem este no caso dá volume mas também é longa e deixa o vosso olho muito mais aberto e para finalizar o batom é muito da vossa escolha mas eu também vos aconselho Baby Lips porque se estão a começar e ainda não se sentem muito confiantes Baby Lips tem apenas uma corzinha é muito hidratante deixa um brilho muito bonito e pronto foi este o vídeo apesar deste imprevistezinho eu espero muito que tenham gostado se gostaram já sabem deixem o vosso mega like se são novos aqui no canal não se esqueçam de subscrever porque estamos em VEDA vídeos todos os dias no mês de agosto portanto adeus e até amanhã